Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Cia Energética de Minas Gerais, CEMIG, referente a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí o desempenho da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 8,5% de 9.178.000 para 9.956.000, um ganho de 778.000. Lucro bruto recuou 19,4%, lucro operacional caiu 15,5%, EBITDA subiu 24,5% e o lucro subiu 34,1% de 1.405.000 para 1.884.000, um ganho de 478.909. Margem bruta passou de 30,22% para 22,46%, um recuo de 7,75 pontos percentuais, margem operacional recuou 6 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 3,17pp e a margem líquida cresceu 3,61 pontos percentuais de 15,32% para 18,93%. Números bons aqui, apenas observação aqui em relação ao lucro bruto e operacional com variações negativas e as margens aqui também, porém números bons. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 5,6% de 9.426.000 para 9.956.000, um aumento de 530.000. Lucro bruto subiu 9,5%, lucro operacional cresceu 24%, EBITDA subiu 21,9% e o lucro do período subiu 52,4% de 1.236.000 para 1.884.000, um crescimento de 647.937. Margem bruta subiu 0,79 ponto percentual de 21,68% para 22,46%. Margem operacional cresceu 3,12pp, margem EBITDA subiu 3,29pp e a margem líquida subiu 5,81 pontos percentuais de 13,12% para 18,93%. Números muito bons também aqui, base trimestral, excelentes. Vamos ver os 12 meses aqui, 2022 para 2023, a receita subiu 6,9% de 34,462.000 para 36,849.000, um ganho de 2,386.000. Lucro bruto subiu 23,1%, lucro operacional cresceu 27,1%, EBITDA subiu 23,8% e o lucro do período subiu 40,9% de 4,5 para 5,764.000, um crescimento de 1,671.000. Margem bruta passou de 19,76% para 22,75%, um ganho de 2,99 pontos percentuais. Margem operacional subiu 3,12pp, margem EBITDA subiu 3,15pp e a margem líquida cresceu 3,77 pontos percentuais de 11,87% para 15,64%. Números excelentes aqui também. Vamos ver alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,62. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$12,35. Estou utilizando a CEMIG4. Pele, últimos 12 meses, R$4,72, um PL muito bom aí, um PL abaixo de 10, é um PL interessante. Abaixo de 5 aí com a empresa trazendo ótimos resultados, melhor ainda, hein? Muito bom o PL aqui, excelente. PSR, R$0,74, muito bom também. PVP, 1,10. Valor patrimonial por ação, R$11,20. Ou seja, estamos pagando R$12,35 por uma ação que vale R$11,20. De acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando 10,3% a mais. Não está cara, com base no PVP aqui, ok? Não está descontado, mas está bem perto de um aqui. Então, indicadores aqui, excelentes, hein? PVP, PSR e o PL, muito bons. Retorno sobre o patrimônio líquido, excelente, 23,4%, acima de 15%, um retorno muito bom. Então, esse conjunto aqui, retorno sobre o patrimônio líquido, PVP, PSR, PL, muito bons indicadores. Patrimônio líquido 3T23, para o 4T23, passou de R$24,427,00 para R$24,649,00. Capital social realizado não teve alteração do 3T23,00 para o 4T23,00, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$27,186,00,00, dividendos 10,5% nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, R$98,00,00. Está baixa aqui, 0,9%, sendo dívida líquida R$7,519,00, com o EBITDA de últimos 12 meses de R$8,504,00, muito bom aqui, abaixo de 1, alavancagem baixa. Pelo patrimônio líquido está em 30,5%, sendo dívida líquida R$7,519,00, com o patrimônio líquido de R$24,649,00, alavancagem ok. Vamos ver aqui a DRE. Resumida então, 2022 para 2023, a receita subiu 6,9% de R$34,462,00 para R$36,849,00, um crescimento de R$2,386,00, os custos subiram 2,9% de R$27,652,00 para R$28,465,00, um crescimento de R$813,912,00, com isso o lucro bruto subiu 23,1% de R$6,810,000 para R$8,383,00, um ganho de R$1,573,00, despesas, vendas gerais, administrativas recuaram 1,8%, muito bom, de R$8,98,119,00 para R$882,00, um recuo de R$16,00,00. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso despesas aqui, também caíram 34,1% de R$1,068,00, para R$704,129,00, uma queda de R$363,909,00, muito bom, equivalência patrimonial, teve uma variação negativa de R$410,000,00, passando aqui de R$842,542,00 para R$432,493,00, queda de R$48,7,00, com isso tudo aí, o lucro operacional subiu 27,1% de R$5,687,00 para R$7,230,00, um crescimento de R$1,542,00, resultado financeiro líquido muito bom aqui, apesar de negativo, reduziu bastante, em menos 75,8%, passou de menos R$1,566,00 para menos R$378,966,00, uma redução de R$1,187,00, muito bom, resultado antes dos tributos, subiu 66,3%, excelente, de R$4,120,00 para R$6,851,00, um ganho de R$2,730,00, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de R$4,000,00 para R$5,766,00, em 2023, um crescimento de 40,8%, ou R$1,672,00 a mais, 2022 aqui, atribuído aos sócios, passou de R$4,000,00 para R$5,764,00, um crescimento de 40,9% ou R$1,671,00, muito bom, excelentes números aqui, resultado financeiro líquido reduziu bastante, ganho de receita, despesas aqui controladas em queda, outras despesas também, muito bom aqui, acho muito importante observar aqui o resultado antes dos tributos e teve um crescimento bem expressivo, hein? Vamos ver aqui então a variação do valor das ações, A CEMIG 3 começou em 2024 valendo R$15,01,00, com base na cotação R$14,18,00, uma queda de R$0,83,00, ou menos 5,5%, um ano antes elas valiam R$15,47,00, com base na cotação R$14,18,00, uma queda de R$1,29,00, ou menos 8,3%, elas começaram em 2023 valendo R$15,65,00, fecharam o ano valendo R$15,13,00, uma queda de R$0,52,00, ou menos 3,3%, a CEMIG 4 começou o ano aqui em 2024 valendo R$11,34,00, com base na cotação R$12,35,00, um ganho de R$1,01,00, ou 8,9% a mais, um ano antes elas valiam R$10,52,00, com base na cotação R$12,35,00, um ganho de R$1,83,00, ou 17,4% a mais, elas começaram em 2023 valendo R$10,91,00, fecharam o ano valendo R$11,48,00, um ganho de R$0,57,00, ou 5,2% a mais, então aqui observando a CEMIG 4, ela está com alta e acumulada de 17,4%, e a CEMIG 3 com queda de 8,3%, ok? Observando aqui, a receita subiu 6,9%, o lucro bruto subiu 23,1%, lucro operacional subiu 27,1%, resultado antes dos tributos subiu 66,3%, e o lucro subiu 40,8% e 40,9%, então com resultados tão excelentes assim, por que que caiu, né? Bom, tem uma notícia aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, quem quiser ler, ok? Por que isso aqui vem há um bom tempo já aí, azedando um pouquinho as ações da CEMIG, né? CEMIG diz que aguarda a resposta do Ministério da Fazenda sobre federalização. Companhia Energética de Minas Gerais afirma ainda que os principais desinvestimentos já foram feitos. Eu até citei isso no meu vídeo anterior, que já estava ocorrendo aí o assunto, então eu vou deixar o link aí, ok? Quem quiser verificar e pesquisar mais a respeito, é bom se interar, porque isso trouxe uma queda bem expressiva aí para as ações, né? Que vem aí buscando se recuperar, apesar dos excelentes resultados, essa notícia aí, esse fato aí vem atrapalhando um pouquinho, né? Aqui no comecinho de 2023, elas começaram valendo R$10,91, e foram aí deslizando, né? Até o mês de março aqui, é que o mercado celebrando já, antecipando aí a queda da SELIC, e estava tudo estável aí, né? Até essa notícia aqui derrubar as ações, e ela está tentando se recuperar aí, né? Vamos ver a passagem aqui, então, dos números do 4T22 para o 1T23. A receita caiu 5,8% de R$9.178.000 para R$8.646.000, e o lucro caiu 0,6% de R$1.405.000 para R$1.397.000. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 2% para R$8.819.000, e o lucro caiu 10,9% para R$1.245.000, margem de 16,2% para 14,1%, sem prioridade nas margens também. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 6,9% para R$9.426.000, e o lucro caiu um pouquinho aqui, menos 0,7% para R$1.236.000, margem de 13,1%, aqui já observamos. 3T23 para o 4T23, excelentes números. Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 11% de R$17.466.000 para R$19.383.000, e o lucro de R$2.642.000 para R$3.121.000, margem de 15,1% para 16,1%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$18.401.000 para R$19.383.000, e o lucro de R$2.587.000 para R$3.121.000, margem de 14,1% para 16,1%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$16.000, para R$17.466.000, e o lucro de R$1.504.000 para R$2.642.000, margem de 9,4% para 15,1%. E aqui nos anos 2021, 2022 e 2023, em 2021, a receita estava em R$33.646.000, passou para R$34.462.000, um ganho de 2,4% e o lucro de R$3.751.000 para 4.000, um ganho de 9,1%, margem de 11,1% para 11,9%. Aqui já observamos 2022 para 2023, excelentes resultados aí, receita, lucro, muito bom aí aqui no gráfico, tendência de alta. Excelentes números então, indicadores muito bons também, então é só observar aí as notícias que estão impactando bastante as ações, porém os números estão muito bons, indicadores muito bons também, então olho nas notícias aí e no mercado. É isso que eu tenho prazer em relação a CEMIG, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.